e aí meus amigos tudo bem com vocês mais um vídeo nosso canal no vídeo de hoje fazer a leitura da rede can do caminhão volkswagen walker caminhão já um pouco antigo mas ainda ali vamos ver se ele vai conseguir ler a rede can que daí é perfeito né questão de rpm e outros dados também só aqui a tomadinha da rede candelha aqui aqui tá o chicote do bordo corte do bordo eu como é um caminhão mais antigo o crocodilo não pegou aí a indicação a gente ligar direto direto na tomadinha da can liguei aqui ó vamos verificar se vai ler vou dar a meia chave ó leu perfeito vou ligar o caminhão ó perfeito meio a rede can muito melhor quando o equipamento ler rede can outros equipamentos a gente puxa o rpm direto do alternador ou pelo módulo só que ainda a gente tem que calibrar o rpm no mico de já quando pega pela can não pela can já é perfeito já é direto da da leitura de dados e diagnóstico do equipamento compartilhe esse vídeo com mais pessoas que atuam nessa área de automação agrícola espero que vocês tenham gostado do vídeo um grande abraço a todos fiquem com deus e até o próximo vídeo e aí e aí e aí e aí